Governador, depois do incidente, chamemos assim, entre o deputado Eduardo Bolsonaro e o embaixador chinês, houve uma reunião de que o senhor participou, juntando numa conversa, o embaixador e os governadores Romeu Zema, de Minas, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Ronaldo Caiado, de Goiás, e Helder Barbalho, do Pará. Em seguida, numa nota oficial da embaixada, o embaixador disse o seguinte, aspas, os governadores disseram apreciar muito a resposta da China à epidemia e os notáveis resultados alcançados. Agradeceram à China o compartilhamento das informações de prevenção e controle com a comunidade internacional, incluindo o Brasil, e expressaram sua esperança de aprender com a experiência da China, para fortalecer ainda mais a cooperação antiepidêmica com a China. Pois bem, aqui eu afirmo, eu não suponho, que a China, a ditadura chinesa, escondeu o coronavírus por quatro semanas, puniu os cientistas que identificaram a origem da epidemia, puniu jornalistas, blogueiros que tentaram alertar para as dimensões do perigo, fez tudo isso com a cumplicidade da Organização Mundial de Saúde, e pós agora de benfeitora da humanidade quando agiu ao contrário. O senhor, agora o senhor tem a oportunidade de esclarecer ou desmentir o que diz esse comunicado à China. Olha, ótimo você ter perguntado isso, Augusto. Não houve essa reunião, fake news, essa reunião nunca existiu. Eu acompanhei, eu vi a notícia, evidentemente, nunca existiu essa reunião, jamais. Isso é uma mentira, não houve essa reunião, não houve esse encontro, nem pessoal, nem presencial. Não, não, eu desconheço. Nem sequer a nota. A nota oficial da cita pela embaixada existiu. Bem, mas o encontro não existiu. Olha, essa altura do campeonato, Augusto Nunes, com a quantidade de fake news, com pessoas que conseguem colocar voz, imagem e fazem de tudo, eu tenho dúvida até se essa carta existiu ou não. Mas o que eu posso garantir a você, aos ouvintes e aos internautas da Rádio Jovem Pan, nunca houve esta reunião com o embaixador da China, comigo, com o governador Caiado, com o governador do Pará, ou outros governadores, nem presencial, nem virtual. Não houve essa reunião. Portanto, o fato inexistiu. Portanto, não pode ter havido uma nota do embaixador da China sobre algo que não existiu. Então, o senhor admite que a China não fez o que diz o embaixador. Ou teria dito o embaixador, ou atribuíram ao embaixador. Eu não estou discutindo isso. Eu não estou me referindo a isso. Estou me referindo ao fato de que o encontro inexistiu. Inexistindo o encontro, não pode haver uma manifestação do embaixador sobre algo que simplesmente não existiu. E eu não estou aqui desconfiando do embaixador da China. Estou apenas desconfiando de que isto tenha sido produzido também para criar um profundo mal-entendido e justificar algumas atitudes, como essa do deputado Eduardo Bolsonaro. Eu não sou aqui comentarista da China, nem do movimento chinês, nem do comportamento do governo chinês, e nem tenho elementos para fazer esse tipo de comentário, da minha parte, evidentemente, sem desrespeitar a sua visão, Augusto. Mas eu não tenho dados que me permitam afirmar isso. Mas eu não estou duvidando, ainda mais de você, que é um jornalista de alta qualificação, é quem eu aprendi a respeitar ao longo de toda a minha vida. A CIDADE NO BRASIL